Fala galera, tudo beleza? Pessoal com a Zé Boa Lada estamos no GunsGore & Canole Aqui com o nosso amigo Paulo Denzelvi E aí rapaz, tudo em cima? E esse é o GunsGore & Canole 2 Que saiu há pouco tempo, esse jogo aqui É um jogo indie que Sai na porrada O Paulo é o Papai Noel ali, não tá sabendo o que tá fazendo E a gente tem que matar esses malucos aqui E tem zumbi também, cara E esse aqui é o 2, tem umas armas novas Inclusive essa motosserra é uma arma nova Que não tinha no Você tem que pular Ô louco bicho Aqui tem que abaixar Ah, dá pra pular duas vezes Dá pra pular duas vezes Entendeste? Entendeste? Isso querido, isso querido, vambora Como é que bate o quadrado? Aqui ó, já acerra o cara Já pula duas vezes aqui, já acerra esse outro maluco Que isso A agressividade do cacete Vem pra cá Vem pra pra lá Vem pra cá Toma que puta Eita, eita Ai rapaz Será que o jogo é violento, hein cara? Cara, os caras são outros aqui O jogo é violento, cara É violento, hein velho Ih, agora acabou a moto Tu entendeu porque é do Canole? Canole é pras aulas italianas, tá ligado? Canole Ai, bem vile Vambora Tanto é que a gente é da Mafia, tá ligado? A gente mata os caras da Mafia aqui Que isso, hein cara Cadê? Só tem o... O... O taco de blazbo, cara Acabou, acabou a arma Entra, tiro, tiro Muitos tiros Agora eles dão um tiro Agora eles dão um tiro Pegue ele, pega ele, ele pega ele Ele é o chefão Aí, aí, senta a porrada, senta a porrada, vambora. Nossa senhora. Nossa. O cara tira em mim, o cara tira em mim. Toma, toma, toma na cabeça. A gente não tem munição infinita não, hein. Eu tenho, eu tenho. Ah, que essa aqui é de duas pistolas. Vambora. Muitos tiros. Mete bala, mete bala. Olha aí, você vem no soco. Que isso? Nunca sabia que tinha um taliano porradeiro assim, né, rapaz? É, o taliano é porradeiro ali, hein. Que isso, hein. Aí, me empurrou. E o Paulo queria morar na Itália ainda, agora tá sabendo. Agora não quero mais não, já tá maluco. Chegar lá, os caras vão sair na porrada comigo assim, tá doido? Não, não é aqui, a gente vai ter que ir por cima. Tem que subir a escadinha. Ó, cara aí, cogei. Já veio o cara com... Caralho, jogou louco, cara. Os malucos, os malucos é fiolento demais, velho. Ó, cara aí, pegou uma cadeira pra jogar em mim. Ai, 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 rapaz. Atira naquele filho da puta lá, atira, atira de... Ó a bomba. Ai! E agora, como é que aconteceu isso aqui, sério? Pudeu. Aí, ó, pula aí. E aí, tem que empurradeiro. Caralho. Ah, não. E o jogo é difícil, hein, velho. Ó, pera aí, empurra. E aqui em cima. O que tá fazendo? Tô voltando sem querer. Até o Papai Noel, rapaz, não esquece. Beleza, vou dar um saco pra eles de presente. Ó, a polissão, a polissão, lá. Aqui, desce. Ó, o porradeiro, o porradeiro. É, olha pra baixo. Olha pra baixo e desce, ó. Corre, corre, o porradeiro tá vindo. Esse é o porradeiro, sério. Ó, a gente encheu a vida. Esse é o porradeiro. Esse aí é bom. A gente não tem 12, né, velho? Aí é foda. Mete bola, mete bola. Mete balaço. Tomou nas costas. Ô, louco. Caraca, maluco. Vai pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Ih, tá passando o quê? Corre, corre. Corre, corre. Só na cara, só na cara. Ó, o porradeiro, o porradeiro, o porradeiro. O porradeiro bugou lá em cima. Tem outro porradeiro aqui em cima. Nossa, tô sendo espancado. Caralho, meu porradeiro é muito doido, velho. O porradeiro é o porradeiro mesmo. Cala a boca aí, rapaz. Fica quieto. Aí, pula aqui. Tem vida aqui pra nós. Vida vidosa. Cala a boca aí, rapaz. Olha os caras caindo muito engraçado. Corre, corre, corre. Vamos pra cá. Vamos pra cá, ó. Tem que passar aqui. Eita. Que isso, rapaz. Ai. Envolvente. Ai. Eu fico muito louco, né, velho? Melhor até que aquele metal de lug, cara. Ah, metal de lug é clássico, né, cara? Não. Mas é do estilo. Lembra muito metal de lug. Tá legal. Sim, aqui. A gente tem que ver por baixo aqui. Ai, ai, ai. Olha o cara ali com a cadeira ali, velho. Mete bola. Olha os caras de metranca já aí. Ih, metrancoso. Aí, pega a metralhadora deles ali, pô. Lá em cima. São tu vai ficar seco. Pula duas vezes. Pega. Troca a arma ali. Pega a ser potente, hein? Segura esse estilho da puta. Tata, 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 ó. Que isso, cara? Que violência do cacete. É por isso que o nome é Gord. Aham. Aí, aí. Ela tá olhando pra todo boneco, parecendo que era o meu. É muito violento, hein, cara? Que isso, cara? Ó, vem boys, hein? Tão em um lugar fechadinho. Que isso, cara? Tenta dar uns headshots. Headshots matam mais rápido, hein? Beleza. Ó, vai vir alguma coisa. Eita! Ó, chegou os mano aí. Chegou os mano atropelando. Mete bola, mete bola. Mete bola, mete bola. Aê! Os drifteiros. Os caras que fazem drift. Aê, caralho. Tá queimando já, tá queimando. Porra, apertei meu corpo. Tá queimando, tá queimando. Tá queimando. Ai, que medo. Morre isso, é. Ih, rapaz. Acho que tu só volta no checkpoint. Aham. Voltei, voltei. Ah não, voltou já. Vambora. Voltei o checkpoint. Aí, ó. O cara ali tá valendo. Ali assim, fodeu. Sai na bala, cara. Aqui nem tem essa não. Tem valendo em outro lugar, rapaz. Headshots. Headshots. Headshots, man. Eita, caceta. Caiu uma bolha na cabeça dos caras aqui, coitado. Coitado porra nenhuma. Tem que morrer tudo. Tira na arma aí, ó. Isso, garoto. É, porra. Ah, tem sido duas vezes. Nossa, explodiu. Igual se pegou em mim. Agora tem os caras que... Nossa senhora. Molotov. Molotov over here. Olha o carro, carro. Tira no risco, garoto. Caraca, que legal. Gostou do jogo? Gostei do jogo. Jogou maneiro, hein, cara. É muito doido esse jogo. É um jogo divertido pra caralho, velho. Muito legal, cara. Olha aí. Vambora. Que viagem é essa, velho? E roda em qualquer PC, cara. Então, tranquilo. Roda em qualquer PC. Não tem que eu desculpa, não. Ai, meu PC não roda. É. Para de roubar munição, filha da puta. É, já tem que começar a se dividir aí, cara. Munição. Quem tá muito ruim de munição... Não, preocupa, tá de boa, tá de boa. Tem um bagulho ali, ó. Peguem. Ah, lança chamas, eu acho. É. Que isso. Foda, cara. É que a gente tá na segunda guerra aqui, né, cara? É, é verdade. É durante a segunda guerra. Aham. Olha os malucos loucos aí. Lança chama. Caralho, fodeu. Que isso, meu Deus do céu. É, mata tudo. Olha os caras gritando. Ah! Meu Deus do céu. Cara, é muito estranho jogar no mouse esse jogo, velho. Ah, deve ser melhor. Esse bagulho é melhor. Eita, porradeiro. Eu acho o controle melhor, velho. É muito esquisito no mouse, velho. Você jogou aquele jogo Soldat, que tinha no PC? Sim. Então, era no mouse. Mesmo estilo. Aquele Soldat também era uma... Aquele lá era uma bosta, velho. Ah, era legal pra quem... Era de graça, né? Ah, era de graça, jogava de boa lá. Você tá mal de metranca, hein? Tô mal de sincronia, só. Ah, pega ali a metranca, ali em cima. Valeu. Eita, cacete. Que isso, velho. A cadeira é muito forte, cara. Aí, 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 fodeu. Ih, rapaz, tô achando que o Paulo caiu, galera. O Paulo caiu, aí, fodeu o jogo, velho. Meu Deus do céu. Socorro. Cara, por incrível que pareça, o Paulo não tá no jogo, hein? E tá sobrevivendo ali o boot dele, velho. Vamos ver, ó. Aqui tem uma 12. Aqui já deve ser a saída, ó. Pra cá, a gente mata o doidinho. Vamos indo. Puta. Agora não vai dar pra aí, porque... Travou ali, ou sei lá, passou de fase? Não, travou, ó. Puta que pariu, galera. Então eu vou ter que ficar com o vídeo por aí, cara. Infelizmente, nosso amigo caiu. Deixar pra continuar no próximo vídeo, se vocês quiserem. O jogo é da hora, hein, velho. Dá pra se divertir aqui. Dá pra fazer alguns vídeos aí do... GunsGore. É no canal, olha aqui. No modo cooperativo. Lembra aqui o Metal Slug. E outros jogos do estilo. Com bastante sangue. Cartunizado. E um jogo divertido aí, pra vocês. É isso aí, então, galera. Deixa o seu like, favorito. Se quem não é inscrito, inscreva-se. E um grande abraço. E até mais. Valeu!